A colisão foi no final da manhã do sábado na rua Araribóia, esquina com a rua Tocantins, no centro de Pato Branco. Envolveram-se na batida essa moto e este gol. Ocupantes da moto sofreram ferimentos e foram socorridos por equipes do SAMU e do Corpo de Bombeiros, depois encaminhados para atendimento médico. Quem ocupava o automóvel não se feriu. A polícia militar também esteve no local para as providências legais.